E com o feitinho é o título de fato que vou cantar. A nossa vida da presa do vestido vai de crença e livre, Vá-lo morreres comigo. E se eu falo, tu foste bem desespero, Cuxo és passado, podes querer, já não te quero, Gostei de ti, confiado aqui, Tão feio que eu sofri, só pensar e deixar-te. E se eu falo, choco a ti porque eu quero, Foste a culpada, assim me enfrenta-me, Para mim é chegada, tudo que foste ao trabalho, Gostei de ti, É, desde o passado, Apenas de oração, Como a pagada, O rechisa de uma coixa, Gostei de ti. E se eu falo, E se eu falo, Eu falo que eu sofri, Só pensar e deixar-te. E se eu falo, Junto a ti porque eu quero, Música E se o espaço Juntou-te por qualquer lugar Eu há um traço Depois sou muito papilão Aplausos 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 Aplausos